que somos representantes do povo cearense desta Casa Legislativa. Muito obrigado, Sr. Presidente. A palavra ao deputado Onofre Santagostini, PSD Santa Catarina. Vossa lista explorada é até cinco minutos. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós também queremos saudar o deputado Augusto Gustavo, Lemos, que vai, nesse momento, assumir essa Casa. Desejamos a Vossa Excelência um grande desempenho. Desempenho nessa Casa, dependendo dos seus pontos de vista, suas ideias e, principalmente, em defesa do seu Estado de São Paulo. Por isso, sucesso que Deus, na sua bondade infinita, lhe proteja e lhe ilumine, para que, Vossa Excelência, faça um grande trabalho aqui na Casa do Povo. Srs. Deputados, recebi dois e-mails no mesmo sentido, que faça questão de ler ao deputado Onofre Santagostini, pensionista que casar de novo poderá não perder a pensão. Essa mensagem foi comentada na notícia pensionista que casar de novo poderá não perder a pensão. Comentários do eleitor, Câmara analisa o projeto de lei 44-29-2012 do deputado Onofre Santagostini, que estabelece que a pensionista que contrair novo matrimônio ou nova união estável não perderá o direito e o benefício da pensão por morte do conjigê ou do companheiro anterior. É relação anunciada por vossa veda, acumulação, etc, etc. Dá o nome da pessoa grato, mágico. No mesmo sentido, deputado Onofre Santagostini, essa mensagem foi comentada e pensionista que casar de novo poderá não perder a pensão. Acho justo, pois como também sou pensionista municipal há seis anos, perdi o direito a ter um companheiro e vou passar o resto de vida só, pois não tenho como sobreviver sem a pensão. Se eu casar novamente, a pensão não tem garantia nenhuma. E falecer, eu já sem pensão pelo casamento, viúva sem nada, não vou sobreviver porque a idade e a saúde não permitem mais ter um emprego. Até que, enfim, temos um deputado que, de verdade, nos tenta defender. Caso contrário, o meu caso contrário, o meu caso, já aposentei a situação. Há dois, estou condenado a viver só, infeliz. Obrigado, desculpe o desabafo, pois não tenho mesmo a quem falar. Pois bem, senhores deputados e senhor deputado Gustavo, nós demos entrada a um projeto de lei que levou o número 2549, que foi apensado ao projeto de lei 2508-2011, de autoria do ilustre deputado doutor Grillo. Pois bem, exatamente que permite o pensionista a se casar de novo, sem perder o direito da pensão. O projeto foi na primeira Comissão de Seguridade Social, designado que foi um ilustre deputado, que foi ministro do Estado, deputado Saraiva Felipe, que inicialmente apresentou o projeto pela rejeição, ou parecer pela rejeição, alegando que já o INSS já faz isso, que já paga, já permite que o pensionista pode casar. O deputado apresentou, o deputado do Rio de Janeiro, de São Paulo, Paulo César, doutor Paulo César, apresentou um voto em separado, mostrando que em vários Estados não é assim como dizia o relator doutor Saraiva. Graças a Deus, o deputado Saraiva Felipe mudou de opinião, mudou de opinião e apresentou o seu parecer, cujo parecer eu vou só ler o finalzinho, senhores deputados, porque ele vem de encontro ao projeto de nossa autoria. Ressalta que a questão é muito controvérsia e a divergência, pois existem leis estaduais direcionadas em uma aplicação diferenciada de que dispõe a legislação federal. em Santa Catarina, por exemplo, a lei complementar 426 de junho de 2008 deixa explícito que se ocorrer a perda do benefício por morte do conje por contratação de novo casamento ou da união estável. Por sua vez, a lei federal 823 de 24 de julho de 1991, quem dispõe sobre os planos de benefício da previdência social é omissa sobre a questão da perda de benefício pelo conje. Em razão disso, milhares de cidadãos brasileiros pensionistas ao contrair seu novo matrimônio ou união estável estão obrigados a buscar junto ao poder judiciário a manutenção do seu direito. Por fim, nenhuma das proposições em tela nem a do deputado ou não a do deputado Grilo em vista garante ao conje virado o cúmulo das pensões e sim que essa não perca seu benefício em razão de consolidar um novo relacionamento. Está claro quem... Estou encerrando, deputado. O pensionista deverá optar pelo benefício maior e a sua vantagem. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 2508 de 2011 e o projeto de lei 4429 de 2012 em substituto anexo. Dando assim o direito diz o substituto. Os pensionistas que contraem novo matrimônio e união estável não perderá o benefício do direito à pensão por morte do conje. Assina o ilustre relator Saraiva Felipe que é o relator dessa matéria. Por isso eu quero fazer questões de trazer isso porque há muitos pensionistas no Brasil inteiro solicitando esta lei. Agradeço senhor presidente.